Na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada, coco que faz o manjar, para agrapar a beijada. Na Bahia tem um coco, coco que faz a cocada, coco que faz o manjar, para agrapar a beijada. Para agrapar a beijada, coco que faz o manjar, para agrapar a beijada. Um não, um não, com o cosme da guião, um não, com o cosme da guião, um não, um não, brinca sentado no chão. Lão, 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 brinca sentado no chão Pois na Bahia tem o povo, louco que faz a costada Na Bahia tem o povo, louco que faz a costada Gosto que faz o machado, para, para, beijada Gosto que faz o machado, para, para, beijada Lão, 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 gosto e damião Lão, 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 gosto e damião Lão, 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 brinca sentado no chão Lão, 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 brinca sentado no chão Quando a lua brilha no céu Clarei Umbanda Quando a lua brilha no céu Clarei Umbanda Quando a lua brilha no céu Clarei Umbanda Clarei a beijada que vem Clarei Umbanda Clarei Umbanda Quando a lua brilha no céu Clarei Umbanda Quando a lua brilha no céu Clarei Umbanda Clarei a beijada que vem Clarei Umbanda Clareia beijada que vem Lá de Aruanda Quando a lua brilha no céu Clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu Clareia Umbanda Clareia beijada que vem Lá de Aruanda Clareia beijada que vem Lá de Aruanda Quando a lua brilha no céu Clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu Clareia Umbanda Clareia beijada que vem Lá de Aruanda Clareia beijada que vem Lá de Aruanda Quando a lua brilha no céu Clareia Umbanda Quando a lua brilha no céu Flare é um panda Flare é a beijada que vem Lá de Aruanda Flare é a beijada que vem Lá de Aruanda Saravá Oi, beijão Oi, beijão Filho de Fé estava doente Filho de Fé estava chorando Filho de Fé viu e beijada Filho de Fé já está cantando Filho de Fé estava doente Filho de Fé estava chorando Filho de Fé estava doente Filho de Fé estava chorando Filho de fé, viu e beijada Filho de fé, já está cantando Filho de fé, viu e beijada Filho de fé, já está cantando Filho de fé, estava doente Filho de fé, estava chorando Filho de fé, estava doente Filho de fé, estava chorando Filho de fé, viu e beijada Filho de fé, já está cantando Filho de fé, viu e beijada Filho de pé já está cantando 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 Solta o povo de Aruana, salve Cosme e Damião, e deixa a vista de roda, são Jorge de Prontidão. Solta o povo de Aruana, salve Cosme e Damião, e deixa a vista de roda, são Jorge de Prontidão. Solta o povo de Aruana, salve Cosme e Damião, e deixa a vista de roda, são Jorge de Prontidão. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar. Demala de corpo e pé pega, deixa a beijada brincar Oxê, dia de pesda, beijada vem saravar Demala de corpo e pé pega, deixa a beijada brincar 중 Oxê, dia de pesda, beijada vem saravar Hoje é dia de festa, beijada vem sarapá Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar Hoje é dia de festa, beijada vem sarapá Hoje é dia de festa, beijada vem sarapá Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar Tem bala de coco e peteca, deixa a beijada brincar Hoje é dia de festa, beijada vem sarapá Hoje é dia de festa, beijada vem sarapá Sarapá! Oi, beijada! Oi, beijada! Ele é pequenininho, mora no fundo do mar Sua madrinha é sereia Seu padrinha é beira-mar Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar Sua madrinha é sereia Seu padrinha é beira-mar Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar Sua madrinha é sereia Seu padrinha é beira-mar Mas no fundo do mar Tem areia no fundo do mar Tem areia Seu padrinha é beira-mar Sua madrinha é sereia Ele é pequenininho, mora no fundo do mar Sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar Mas ele é pequenininho, mora no fundo do mar Sua madrinha é sereia, seu padrinho é beira-mar No fundo do mar tem areia Seu padrinho é beira-mar Sua madrinha é sereia No fundo do mar tem areia Seu padrinho é beira-mar Sua madrinha é sereia Tia me deu cocada Tio me deu guaraná Tia me deu cocada Tio me deu guaraná Você foi do cara Se a mamãe mandou preparar, gostei foi do garuru, se a mamãe mandou preparar, mamãe me deu o garuru, eu comi o garuru de mamãe. Tio me deu o garuru, se a mamãe mandou preparar, gostei foi do garuru, se a mamãe mandou preparar, mamãe me deu o garuru, se a mamãe mandou preparar, mamãe me deu o garuru, eu comi o garuru de mamãe. Mamãe me deu garul, eu comi garul de mamãe, mamãe me deu garul Eu comi garul de mamãe, mamãe me deu garul Eu comi garul de mamãe, titia me deu cocada, titia me deu guaraná Gostei, foi do garul, já mamãe mandou preparar Gostei, foi do garul, já mamãe mandou preparar Mamãe me deu garul, eu comi garul de mamãe Eu comi garul de mamãe, mamãe me deu garul Eu comi garul de mamãe, mamãe me deu garul Eu comi garul de mamãe, sarava Catarina, você tem um gonga que é uma beleza O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um gonga que é uma beleza Catarina, você tem um gonga que é uma beleza O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um gonga que é uma beleza O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um gonga que é uma beleza O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um gonga que é uma beleza Catarina, você tem um gonga que é uma beleza O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa O terreiro enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um gonga que é uma beleza Catarina, você tem um louca que é uma beleza Você tem um enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um louca que é uma beleza Você tem um louca que é uma beleza Catarina, você tem um louca que é uma beleza O terreiro é um enfeitado, muitos doces sobre a mesa O terreiro é um enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um louca que é uma beleza O terreiro é um enfeitado, muitos doces sobre a mesa O terreiro é um enfeitado, muitos doces sobre a mesa Catarina, você tem um louca que é uma beleza A catarina você tem, o dolar que é uma beleza O terreiro é feitado, muito doce sobre a mesa O terreiro é feitado, muito doce sobre a mesa Xaravá! Oi, beijão! Oi, beijão! Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia, camina Mariazinha nasceu na beira do rio Na beira do rio, lá no Juremar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Aonde a lua brilha, clareia, camina Clareia armada pra deixar da brincar Clareia armada pra deixar da brincar Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem do mar, ele vem da mata Ele vem da pedreira, ele vem da cascata 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 Ele vem do mar, ele vem da massa Ele vem da bebeira, ele vem da cachaça Ele vem do mar, ele vem da massa Ele vem do mar, ele vem da massa Ele vem da bebeira, ele vem da cachaça Ele vem da bebeira, ele vem da cachaça Os anjos lá no céu cantam Estrela da alva clareou Os anjos lá no céu cantavam Estrela da alva clareou Os anjos lá no céu cantavam Estrela da alva clareou Saravá, Cosme e Damião Neste terreno Oxalá lhe abençoou Saravá, Cosme e Damião Neste terreno Oxalá lhe abençoou Saravá, Cosme e Damião Neste terreno Oxalá lhe abençoou Os anjos lá no céu cantavam Estrela da alva clareou Os anjos lá no céu cantavam Estrela da alva clareou Estrela da alva clareou Os anjos lá no céu cantavam Os anjos lá no céu cantavam Estrela da alva clareou Saravá, Cosme e Damião Neste terreno Oxalá lhe abençoou Saravá, Cosme e Damião Neste terreno Oxalá lhe abençoou Saravá Salve Ogum Mejê, salve Ogum Beira-Mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o gonga de Beira-Mar Clareia, clareia o xírio do gonga Clareia o gonga de Beira-Mar Clareia, clareia o xírio do gonga Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o gonga de Beira-Mar Clareia, clareia o xírio do gonga Clareia, clareia o gonga de Beira-Mar Clareia, clareia o xírio do gonga Clareia, clareia o xírio do gonga Clareia, clareia o xírio do gonga Clareia o vongá de ver a mar Clareia, clareia os filhos no vongá Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Estrela, clareia a terra Estrela, clareia o mar Clareia o vongá de ver a mar Clareia, clareia os filhos no vongá Clareia o vongá de ver a mar Clareia, clareia os filhos no vongá E beijada já vai embora E beijada já vai embora Aruanda está lhe chamando E beijada já vai embora Aruanda está lhe chamando E vou pro jardim lá no céu O xalá está lhe esperando E vou pro jardim lá no céu O xalá está lhe esperando E beijada já foi embora Aruanda está vai chamando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E beijada já foi embora Aruanda está lhe esperando E beijada já foi embora Aruanda está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu O xalá está lhe esperando E foram pro jardim no céu